Salve família! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você os frisos refletivos para roda. Vou mostrar também como fazer a instalação deles. Se você realmente é da família, já deixa seu like, tamo junto e roda a vinheta! Esse produto pode ser aplicado em qualquer tipo de roda, desde que haja uma pequena borda de 5 ou 7 milímetros. E no kit vem uma quantidade para ser aplicada desde rodas 13 até 20 polegadas. Por exemplo, nessa roda onde a borda é bem grande, eu posso utilizar tranquilamente uma de 7 milímetros. Até porque uma de 5 ia ficar muito pequena, mas aí vai de gosto. Já nessa outra roda a borda é bem pequena, ou seja, uma de 7 ia ficar maior do que a borda. Então, a de 5 milímetros seria excelente para essa roda. Elas estão disponíveis nas cores azul, laranja, vermelho, prata ou branco. Também no verde e no amarelo, que eu não tenho aqui, mas você pode conferir no site da Tuning Parts, clicando nesse card aqui em cima. E todas essas cores estão disponíveis tanto com 7 ou com 5 milímetros. Para aplicar esse friso também é bem simples. É só limpar a roda com álcool para retirar gorduras e outras sujeiras e impurezas. Retirar o adesivo do liner. E aplicar sobre a borda da roda, limpa e seca, deixando ela bem alinhada e pressionando com o dedo. No encontro dos frisos, tentar deixar ele o mais próximo possível, sem sobrepor. Música 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 Aqui no encontro final entre os dois frisos, a gente vai sobrepor um pouquinho, ver bem certinho onde está o de baixo, fazer uma marcação, cuidado para não danificar a roda. Música E puxar ele. Música Instalação super simples, sua roda vai ficar com estilo headline toda exclusiva, sem contar que é um ótimo passatempo para quem gosta de mexer nos seus carros nos finais de semana. Esse friso você encontra na loja Tuning Parts para facilitar a sua vida, eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também você pode clicar no card aqui em cima, que você vai ser direcionado para a página do produto. Qualquer dúvida, deixe um comentário, se inscreva no canal, e se você quiser ser notificado dos novos vídeos que eu posto aqui no canal, é só você clicar nesse sininho que está do lado do botão inscreva-se. Nós nos vemos no próximo vídeo, até logo! Música